Olha, seguinte, mal entendido no mundo do cinema e das celebridades. Ui! Você se lembra que saiu que a Anitta ia fazer a Tropa de Elite 3? Agora o picho vai ver! Calma, calma que não vai pegar nada. A produtora do filme disse que não vai ter Tropa de Elite 3, que essa notícia não tem fundamento. Aí ficou feio, né? Ficou, ficou chato. Agora surgiu a notícia que a Anitta fará outro filme chamado A Tropa. Ah, caçarola! Como? É Tropa de Elite ou A Tropa? Então, o filme que ela vai fazer se chama A Tropa. E é um filme que vai ser escrito pelo Rodrigo Pimentel, que é o mesmo roteirista da Tropa de Elite. A produtora da Tropa de Elite, do filme Tropa de Elite, está irritada, inclusive mandando nota aí pra imprensa, dizendo que não vai ter terceira edição do filme, muito menos com a Anitta. Agora estão peitando aí a produção do filme original e vão fazer um genérico. Ah, vai ser genérico? Genérico! Se eu for disser, ela não dava o nome, é a Tropa. Saiu lá no jornal o dia da história. Não dava o nome, sabe qual o nome? O quê? Vai Malandra. Não, vai Malandra. É verdade. É, mas a Tropa de Elite é uma sequência de sucesso. E aí, voltaria o genérico. É genérico. É, porque o A Tropa é feito pelo mesmo roteirista da Tropa de Elite, mas não é a mesma produtora. A produtora do filme original está irritada, mandando nota pra imprensa, dizendo que não vai ter nada, que não vai ter nada com eles. Quer dizer, agora eles fazendo esse genérico aí, eles vão ter que peitar a produtora original. Não sei o que vai dar isso aí. Essa história ainda vai dar o que falar. Você sabe que o Rodrigo Pimentel, ele era oficial da Polícia Militar. Oficial da Polícia Militar. É verdade. É isso mesmo.